Olá, espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Carlos Alberto da Silva Júnior e hoje eu estarei compartilhando com vocês o trabalho intitulado 40 anos da política nacional do meio ambiente e suas implicações na educação ambiental no Brasil. Então, a política nacional do meio ambiente está descrita na lei de número 6.938 de 1981, por isso nós estamos celebrando seus 40 anos em 2021. E esta lei dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, que eu posso aqui, para ganharmos tempo, falar dessa política como sendo apenas a PNMA. E lá nesta lei você vai encontrar o quê? Os fins e os mecanismos de formação e aplicação da PNMA. Como eu falei, a política nacional do meio ambiente. Qual é o objetivo deste trabalho? Realizar o quê? Uma avaliação sobre os impactos gerais para a educação ambiental nos 40 anos desta lei, ou seja, da promulgação da política nacional do meio ambiente. Quanto à metodologia, os percursos que foram seguidos, são a digressão histórica e essa análise dessa digressão fazendo-se o quê? Valer o impacto da lei sobre a educação ambiental no Brasil. É muito importante destacar isso, por quê? Quando eu vou apresentar agora os resultados, a gente observa que houve uma ascensão das estratégias de ensino voltadas principalmente à preservação do meio ambiente aqui no nosso país. E muitos artigos estão trabalhando o que vai se chamar de EA sistêmica, uma educação ambientada com uma visão mais holística. Esses autores defendem principalmente o quê? Uma educação que não se paute apenas na forma fragmentária, na forma, como eu poderia dizer, reducionista de um processo de ensino ou aprendizagem. Essa descoberta foi bastante interessante. Nós temos também, talvez como um dos principais resultados, porque não sei se ficou perceptível, mas a política nacional do meio ambiente, PNMA, ela foi promulgada antes da Constituição Federal. Olha que interessante, antes de 1988, ou seja, ela é mais antiga do que a nossa Constituição. Mas um dos impactos, principalmente no perfil jurídico, que não poderíamos deixar de citar aqui, é a promulgação de uma outra lei, a de número 9.795, em 1999, que é a lei que vai dispor justamente sobre a educação ambiental. Ela é que vai instituir a política nacional de educação ambiental, que aqui já seria um outro vídeo para discutirmos muito sobre essa lei. Como considerações finais, percebe-se que existem muitos avanços na educação ambiental, como a gente comentou aqui, a própria lei de número 9.795. É muito interessante se esse trabalho puder ser publicado por extensos, porque muito do que foi descoberto aqui, ou que foi, pelo menos, resumido, pode justamente nortear outros estudantes que queiram trabalhar com essa temática. Muitos cursos de pós-graduação vieram a existir com essa perspectiva e é muito interessante que outros cursos possam também aparecer aí para, ainda mais, impulsionar esses estudos. Então, a gente verifica que há avanços na educação ambiental, principalmente quanto às bases principiológicas que não havia no nosso país e agora nós temos como se respaldar. E, é claro, ainda se faz necessária aqui, com uma perspectiva, essa consolidação de atitudes que sejam mais sustentáveis para a nossa sociedade, porque a educação ambiental precisa ser vista de forma interdisciplinar. E isso vai justamente suscitar uma consciência ética em cada cidadão. Por fim, quero agradecer ao Congresso Movimentos Docentes, que traz essa temática ensino híbrido e as novas perspectivas na educação, ao Instituto Federal do Paraíba, onde eu trabalho como professor efetivo, também ao Unicamp, onde eu estou fazendo meu doutorado, a CAPES, pela bolsa concedida no início do meu doutorado, e também quero agradecer aqui a todo o apoio que nós estamos recebendo com essas leis, com essas políticas que fazem com que o nosso país, de fato, caminhe e caminhe para frente. Muito obrigado também a você pela sua atenção e ter assistido esse trabalho. Obrigado.